Olá galera, tudo bem? Então, voltamos aqui, agora vamos falar de mais um tópico da língua inglesa que são substantivos contáveis e incontáveis, um countable and countable nouns, beleza? Substantivos contáveis, como o próprio nome já diz, é aquele que propriamente dá para você contar por exemplo, uma caneta, um lápis, beleza? Substantivo incontável é o oposto disso, é o que você não dá para contar propriamente por exemplo, água, você não conta água, você conta as garrafas de água, açúcar, a mesma coisa, você não conta o açúcar você conta as colheres de açúcar, os cubos de açúcar, beleza? Nós temos dois exemplos aqui, como eu disse anteriormente, borrow off water, garrafas de água, garrafas de água, contável, um substantivo contável, beleza? E water, água, incontável, incontável não, substantivo incontável, beleza? Agora uma observação bem tranquila que todo mundo já deve ter visto falar, geralmente os substantivos incontáveis, um countable nouns, são referentes a ideias, ideias abstradas principalmente, qualidades ou substâncias um exemplo que eu trouxe, sugar, açúcar, é uma substância, então ele é um substantivo incontável então é isso gente, a aula de hoje é esse resumão sobre os substantivos incontáveis e incontáveis espero que gostem e volte sempre!